Olá turminha, vamos aprender quando escrever palavra com um S ou dois S. Vamos lá? Quando nós utilizamos um S? Nós utilizamos um S quando nós escrevemos a família do S no início da palavra. Como por exemplo, sal. Sal é escrito com um S, porque é no início da palavra. Saia. Vejam que a palavra saia também é escrito com um S, porque está no início da palavra. E nós temos também a figurinha do sol. Vejam que sol também é escrito com um S, porque está no início da palavra. Vejamos aqui agora quando nós utilizamos dois S. Nós utilizamos dois S numa palavra quando for no meio da palavra. Por exemplo, ou só. Vejam que a palavra ou só eu escrevo com dois S. E os dois S estão no meio da palavra. Próxima figura é vassoura. Vejam que vassoura eu também escrevo com dois S. E pássaro. Pássaro eu também escrevo com dois S, porque é no meio da palavra. Então, sempre que a gente disser o somzinho, Sá, Sé, Si, Só e Su, no meio da palavra, é dois S. Vamos treinar agora para ver se você aprendeu? Veja essa figura. É a sopa. Sopa. Nós escrevemos com um S ou com dois S? Com um S. Por quê? Porque é no início da palavra. Então, no início da palavra, só eu escrevo com um S. Próxima palavra, pessoa. Pessoa. Eu escrevo com um S ou com dois S? Com dois S. Porque está no meio da palavra. Agora, o somzinho do S está no meio da palavra. Então, eu escrevo com dois S. Próxima figura é sino. Sino. Eu vou escrever com um S ou com dois S? Com um S. Muito bem. Por quê? Porque está no começo da palavra. E pêssego. Eu escrevo com um S ou com dois S? Isso mesmo. Eu escrevo com dois S. Porque o somzinho da letrinha S está no meio da palavra. Então, se for no início, eu escrevo com um S. Se o somzinho da família do S for no meio da palavra, eu escrevo dois S. Vamos aqui agora. Vamos aprender a separar sílabas. Vamos lá? Lembrando que no início da palavra, eu utilizo um S. E no meio da palavra, eu utilizo dois S. Vamos ver aqui a palavra sapo. Como eu separo a palavra sapo? Eu separo da seguinte forma. Vamos lá? Vamos lá? Sá. Pó. Sapo. Vamos ver aqui outra palavrinha. Sino. Como eu separo a palavra sino? A palavra sino, vejam que é um S só, porque é no início da palavra. Então, eu separo sino da seguinte forma. Si. No. Sino. Vamos ver aqui agora essa palavra. Tosse. Vejam agora que a palavra tosse é composta por dois S. Então, vamos ver aqui com a tia como nós separamos uma palavra com dois S. Nós separamos uma palavra com dois S, separando da seguinte forma. Os dois S, eles não ficam juntos, eles ficam separados. Dessa forma. Tós. Sé. Vejam que os dois S ficam separados pelo tracinho. Vamos ver aqui outro exemplo de outra palavra que tem dois S. Pêssego. Vejam que a palavra pêssego também tem dois S. e os dois S estão no meio da palavra, né? Como nós separamos pêssego? Lembrando que os dois S ficam separados. Então, fica pêssego. Veja que cada S ficou em uma sílaba diferente. Lembrando, eu coloco um S no início da palavra e dois S eu coloco no meio da palavra. Muito bem, turminha. Tchau.